Ae galera, bom dia aí, ó Pra vocês verem com o Ford e tal Tá todo desmontado aqui, ó Ali, ó Diferencial quebrou Esse daqui que nós trouxe arrastando Não deu certo, colocar no lugar Aqui, ó Como é que ele tá aí? Só nós pendura aí, ó Mais tarde Mais tarde chegou outro diferencial aí Consegui pegar outro diferencial ali Com o rapaz Mais tarde, qualquer lugar aí Ajeitar logo aqui, deixar tudo pronto Pra nós chegar só e colocar debaixo Os fechos de mola Eu vou trocar Tá os molejos agora de Mercedes Tirar esses molejos aqui e botar outros Valeu, galerinha Mais tarde sai outro vídeo aí Isso aqui é só pra mostrar como é que tá O fordinho aí O mandamento Olha aí, ó Olha a cara do sujeito aí, ó Tá com preguiça, não tá fazendo nada Tá com preguiça O moleque a pegar o rio Daqui não vai tá trabalhando Olha o da linha Acho que não certo Olha o nanato lá Ué, caralho